oi é de cachorro esse aí viu essa foi cachorro oi pega lá eu vou minha esca morreu eu vou dar uma cortada que eu trabalho por cima não pode continuar trabalhando aí a cachorra oi é a cachorra mesmo a cachorra aí pegou a cachorra também não não vai fazer um triplê tá brava hum 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 diz que oi Derson Maq 목 교 pop a 2006 maco eh oi já começamos bem aqui E o Derson ali com peixes exóticos Com a cachorra Aí Derson, mostra aqui a cachorra na Mad Dog A Mad Dog ela fez golpeso no olho Rapaz, ela deu bom na minha isca Não foi, o Derson foi lá Crau, o Derson é uma máquina de zarar Olha aí moçada, hoje foi o dia dessa isca Hoje foi o dia da Mad Dog Eu tô até com dó dessas garatecas Já tá toda troncha já Aí ó, tem três espécies ó Tucunaré, cachorro e bicuda Deixa eu te mostrar, eu vou te contar Deixa eu te mostrar, deixa eu te mostrar Essa aqui parece que já perdeu um bet Já mesmo Aí DP Vai 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 Maradice, é brabo Brabo, brabo Vai 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 Legenda Adriana Zanotto